falando, eu concordo plenamente com ela, temos que ler, temos que buscar informação para que tenhamos conhecimento, gerar confiança, credibilidade para o pessoal realmente incrível, tá? Então vamos lá, o nome do arquivo, então são dois arquivos conhecimento de pele, que foi o treinamento que eu dei na semana passada e o outro é compromisso MK, que tá lá, compromisso Mary Kay, tá? Então lá tem vários arquivos, né, que as outras diretoras também postaram, então é só baixar no seu computador Gente, está no lado direito, é um triangulozinho com três bolinhas, tá? Então, meninas, vocês vão passando as informações aí, porque senão eu fico aqui e acabo me perdendo Então o nosso tema hoje é sessão de cuidados com a pele de alto impacto, que eu comecei a falar na semana passada quando estávamos falando de produto e todo mundo queria saber como que é que eu faço essa sessão de cuidados com a pele Então, a primeira coisa, como o nome diz, a sessão é de alto impacto Então eu tenho que estar ali preparada, linda, maravilhosa, né? Com a imagem Mary Kay, com um tubinho, eu sempre gosto do tubinho, porque ele é muito profissional de preferência um tubinho preto, né, principalmente a consultora no dia a dia investir no tubinho preto é fantástico, por quê? Porque é uma peça que ela é meu uniforme, meu acessório, né, e aquilo ali já fica excelente Então, imagem Mary Kay, cabelo, unha, tudo, tudo organizado Material de trabalho, né, o nosso kit de beleza, ele tem que estar organizado Chegar na casa da cliente com material limpo, espelho limpo, tudo limpo Então, cheguei na casa da cliente, a primeira coisa é ela se impactar com o meu perfil a minha imagem, o meu profissionalismo Então, a sessão de alto impacto, ela começa na hora que eu adentro a casa da cliente Tá, gente? Nada de chegar cansada, esbaforida, não, chega, respira, vai subir uma escada, descansa, tá? E sem malaiada também, você não é essa coleira Então, vai com a sua bolsa Mary Kay de trabalho e leve uma malinha aonde você tem os produtos de pronta entrega Nós temos que passar elegância e não aquela imagem de uma mulher cansada De uma mulher que tá, né, pela hora da morte, de carregar um monte de mala, um monte de coisa Além do mais que faz mal pra coluna Então, nós temos que tomar esse devido cuidado, levar somente o necessário Então, vamos lá, meninas É, o primeiro impacto é a imagem, né? A imagem, ela abre portas E como já dizia Mary Kay Ash, nós só temos uma única chance de causar uma primeira boa impressão E principalmente se for de um contato frio Então, ali, cheguei, né, cabelo, tudo organizado Chega uns 10, 15 minutos antes Aí, eu cumprimento a pessoa, a anfitriã, ou se for facial, a minha cliente E já vou organizar a mesa Tá? Então, o que eu coloco lá na mesa da cliente? Eu levo o meu material, vou abrindo, tá? Coloco ali em cima da mesa E eu tenho aqui, eu separo, deixa eu mostrar aqui pra vocês O que é que eu levo Então, vocês podem usar um jogo americano Ou uma toalha Porque, às vezes, a cliente tá com a mesa dela toda chique Que lá, cai algum produto, pode manchar Então, aí fica a sugestão Ou de um jogo americano, ou de uma toalha Tá? Eu levo, gente Aqui, ó Adquiram na seção 2 A bolsa para cosméticos, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês A bolsa para cosméticos Tá? Então, o que é que eu ponho dentro da bolsa de cosméticos? Então, vamos lá Ela tá disponível na seção 2 Então, primeira coisa O espelho O meu ainda é o antigo ainda Que eu tenho um monte dele Tá? Mas ele funciona do mesmo jeito O espelho Perfil da cliente Tá? Então, aqui pra ela preencher Perfil da cliente Caneta Tá? Caneta Uma caneta pra cada uma Dentro aqui da bolsinha E A toalha Maravilhosa Da Mary Kay A toalhinha Descartável Aqui, ó Inteira Ok? Por quê? Porque se fosse pra vir metade picada A Mary Kay já mandava ela partidinha pra gente Então, na seção A gente tem que usar a toalha inteira Tá? Aqui a bolsa de cosméticos Ela vazia Então, eu entrego Já vou ali montando Coloco tudo ali Bonitinho Tá? Na mesa da cliente E A tiara Tá? A tiara de plástico Porque é fácil de higienizar Caso tenha sujado Material de tecido Ele mancha Então, usar aquele material Vai lavando várias vezes Ele fica Fica sujo Fica desbotado, né? Com o excesso de sujeira de tiara Então, eu gosto da tiara de plástico Tá? Gente, eu não vou ler aqui Porque senão eu não consigo Eu perco o raciocínio Outra coisa Isso aqui foi Eu colocava junto da bolsa De plástico A bolsa plástica E a Maria Ofélia Ela criou essa ideia Que a diretora Maria Ofélia Que é o kit Personalizado Descartável Da cliente Então, você adquire Um celofane Aqui, vou abrir pra vocês Então, eu entrego pra cliente Esse aqui é o seu kit Descartável Personalizado Então, o que que tem lá dentro? A bandejinha Pra suporte Colocar o produto Se for necessário Eu normalmente Eu gosto de colocar no dorso Das mãos Até pra ela ver a quantidade Tudo descartável, tá gente? Aqui Aplicador de máscaras Para cílios Usou Você pode dar pra cliente Ou joga no lixo Nada de pôr no microondas Água quente Isso aqui custa muito barato Pra ser reaproveitado E nós temos que pensar Em abundância Tá? Tudo aquilo Que eu lanço pro outro Volta pra minha vida Então, se eu lanço Coisas usadas pro outro Vai voltar pra minha vida Também isso Então, nada disso Joga fora Tá? Mente próspera Mente generosa Pincel Pra passar Batom Tá? Pincelzinho pro batom A espátula Pra raspar O batom Pra gente manter a higiene Nunca cliente deve Usar o batom Na própria boca E se for sessão De maquiagem Aqui A nossa Esponjinha Pra fazer A maquiagem Dos olhos Ok, meninas? Então Tudo aqui bonitinho É o kit personalizado Da cliente Com a bandejinha Tudo Tudo organizadinho Material descartável É bom É bom ela jogar fora Ou ela ficar Com o material Caso ela queira Usar pra alguma coisa Pra ela saber Que nós temos A preocupação Com a Qualidade Com a integridade Dos produtos Por quê? Porque bactéria Tudo que tá no meio ambiente Pode contaminar E principalmente Cílios Tá? Porque ali Tá em contato Com a secreção Dos olhos E ela pode ter tido Uma conjuntivite Ela pode estar Numa sensibilidade E aí Nós podemos ser Um fator de contaminação Na vida dessa cliente Nós não queremos isso Nós queremos Levar o melhor Autoestima Tudo de bom Então Autoimpacto Cheguei Organizei a mesa Organizei o espelhinho Tudo limpo Tá, gente? Tudo muito Organizadinho Bonitinho E aí Vou cumprimentar Todo mundo Quem for chegando A gente vai fazer O mãos de seda Então mãos de seda Eu chamo de quebra-gelo Porque às vezes A pessoa Ela tem preconceito Ela vai com Um paradigma ali Ela vai exatamente Com preconceito O que que é isso? É um conceito Que ela criou Antes mesmo de conhecer O que que é O que que é A nossa demonstração Então mãos de seda Ele é o quebra-gelo É amaciar o coração Da pessoa Relaxar Deixar a pessoa tranquila Então o primeiro passo Do mãos de seda É o extremoliente Tá Todos os meus produtos Gente Eles tem aqui O meu telefone O meu contato Então tem um selinho Aqui com o meu telefone Por que? A normalmente A cliente Ela perde o cartão E ali então Ela tem Se ela precisar Do meu contato Ela tem os produtos A forma de me contatar Ok? Então Extremoliente Ele é o primeiro passo Por que? Ele vai ajudar A fazer a emoliência Que é ajudar A remover As células mortas Ele vai deixar Essas células mortas Mais fáceis De serem removidas Então passa Você pode passar Com a mão úmida Ou com a mão seca Passa nas mãos Aí eu ponho Põe aqui No dorso das mãos Um pouco E aí ensino A movimento Sempre assim Puxa pra cima Puxa pra cá Nos dedos Passa em tudo E aí depois Que ela passou Então o extremoliente Nós vamos para A segunda etapa Que é O maravilhoso Esfoliante De pêssego Essência de pêssego Então o esfoliante Ele vem Para fazer o que? Esfoliação Ele pode ser usado Diariamente Na bancada da pia Pra lavar as mãos Eu inclusive uso muito Porque eu passo a base Com as mãos Eu gosto Eu prefiro E sempre fica Como eu tenho a unha grande Debaixo da unha Fica com muita base Então eu uso O esfoliante Todos os dias Para remover a base Porque ele tira A toalha Não fica manchada Tá? Então ela vai fazer Esfoliação Esfoliação bem gostosa Fazendo os movimentos circulares A gente vai explicando Ali naquele momento Qual que é O papel da esfoliação De remover as células mortas De deixar uma pele Mais suave Mais revitalizada Proporcionar uma melhor ação Do hidratante também Tá? A gente pode usar Patrícia O mãos de seda Ele pode ser usado Todos os dias sim Tá? Ele é um esfoliante suave Inclusive na própria embalagem Pode ser usado sim Para lavar as mãos O que não pode É ser usado O microdermabrasão Todos os dias O esfoliante A gente vai usar Para lavar as mãos A gente vai ficar Horas ali Esfoliando Fazendo um atrito Uma fricção Muito forte Então ele foi desenvolvido Para ser usado Também diariamente Como um sabonete Então eu vou lavar Vou fazer um papel De sabonete mesmo Colocar ali Na água Na pia E vou ficar lavando Não vou ficar toda hora Que eu for lavar a mão Ficar esfoliando Horas ali Não é para isso Ok? Então na hora Que eu vou ensinar Para o cliente Eu vou orientá-la A fazer essa esfoliação Mais profunda Na hora ali Da sessão E essa esfoliação Mais profunda Que ela vai parar Que realmente Ela vai dedicar Alguns minutos ali Ela pode fazer Três vezes por semana Lavou as mãos Vou até o banheiro Com ela Lava as mãos Oriento Ela enxuga E depois nós vamos Passar o hidratante Que também Fabuloso Essência Fragrância de pêssego Isolda Ela está grávida Ela está enjoada Então nós vamos usar A linha sem fragrância Tá? Então eu sugiro Que você tenha A opção da linha Sem fragrância também Porque caso a pessoa Tenha uma sensibilidade Nós temos O mãos de seda Sem fragrância Não gente A pele não vai ficar fina Você vai usar Como sabonete Eu uso todo dia Tá? Está na bancada Do meu banheiro Todos os dias Eu passo base E eu lavo Com os mãos de seda Tirando principalmente A parte de baixo A parte onde a base Fica concentrada Então não vai afinar a mão Minha mão está ótima Está maravilhosa Eu sugiro que vocês Estudem os produtos Lá no site A orientação É que o mãos de seda Pode ser usado Todos os dias Inclusive o esfoliante Então vamos embora Aí fiz a esfoliação Ela usou hidratante Ela já está adorando Está achando tudo maravilhoso Por quê? Porque ele quebra o gelo A pele da pessoa Fica uma seda Costuma dar diferença De tom De pele Porque onde ela fez a esfoliação Como removeu Tinha células mortas ali A parte de cima Do dorso Das mãos Ele está mais claro A parte do braço Então gente Realmente é um produto maravilhoso E é uma excelente oportunidade De presente de Natal também Então quebrou o gelo ali A gente vai Para iniciar a sessão Então eu sempre uso Deixa eu só ligar Eu sempre uso o roteiro O roteiro da sessão O roteiro da nossa sessão De cuidados com a pele E esse roteiro Ele está disponível Quem tem o roteiro antigo Troca Porque hoje nós temos o roteiro Com as três sessões E ali eu vou falar um pouco Da empresa Das boas-vindas Falar um pouco De Mary Kay Ash Dos princípios da companhia Da regra de ouro E a minha história Em três minutos Porque as pessoas Elas se impactam Com depoimentos Com testemunhos Então é importante Eu colocar A minha história Por que eu comecei Na Mary Kay O que aconteceu Quando eu entrei E para onde Eu estou indo agora Então eu e o Isolda Falo Eu entrei no Mary Kay Porque eu queria Me relacionar Conhecer novas pessoas No momento Era o que eu precisava De relacionamento De ampliar Minhas amizades Descobri uma empresa fantástica Com um plano de carreira Incrível Me apaixonei Pela filosofia Pelos produtos Pela carreira E hoje O meu objetivo É estar desenvolvendo Novas líderes E levar essa oportunidade A todas as outras pessoas Então é isso que eu falo E pergunto Se tem alguém ali Que conhece alguém Que possa se afinizar Com essa área de beleza Para elas prestarem atenção No meu trabalho E se elas pensarem Em alguém No final Elas me falam Eu não vou de cara Falando Pensem Que vocês já podem Vim trabalhar comigo Não Eu falo Oriento Para que elas pensem Em alguém E aí elas podem Pensar nelas mesmas Ok O som está baixo Gente Deixa eu ver aqui Aqui no meu Ele está praticamente No máximo Melhorou? Melhorou gente? Está todo mundo Ouvindo? Ok Então A gente Voltando A nossa cliente Ela ali Então Ela vai usar Tudo que eu estou Colocando ali Vamos começar com a sessão Perdi o raciocínio aqui Porque na hora Que a gente corta Então A sessão O mãos de seda Aí Eu já vou Ah Lembrei Estava no roteiro Então eu vou falar Da empresa Vou falar da minha história E aí Eu vou falar Das prioridades Da regra de ouro Que é muito importante A gente não deve Atender uma cliente Que tem Uma consultora E da mesma forma A consultora tem que ter Regra de ouro Com a cliente também De fazer sessão De fazer acompanhamento Fazer o atendimento Que deve ser feito Por que? Vender o batom Vender o lápis E nunca mais a notícia Isso não é Estabelecer um vínculo Com a cliente Então Eu posso fazer a venda No caminho E depois Eu volto lá Para fazer A demonstração A cliente tem o direito De colocar o produto No rosto De experimentar E de dar opinião dela E ela tem o direito De receber uma orientação Diferenciada E isso é que caracteriza O vínculo Cliente Consultora Fazer uma venda Gente Não quer dizer Que eu estabeleci Uma cliente Estabelecer uma cliente É eu voltar E realmente Firmar um relacionamento Com ela Então consultora Como já dizia Nara Mero Camareira Ela só vai ali Faz uma venda E arruma a cama Para a gente poder chegar E fazer o nosso trabalho Bem feito Então existe sim A regra de ouro Nós temos que cumprir Mas a consultora Também tem que fazer O trabalho dela Que é fazer o atendimento O acompanhamento A presença Porque cliente bem acompanhada Cliente que realmente Tem suporte da consultora Ela não troca A própria cliente fala Não, fulana Eu tenho a minha consultora Então gente Isso é muito sério Próximo passo Falar da empresa Então Da história de Mary Kay Edge Da minha história E aí eu vou apresentar Os produtos Falando dos benefícios Da credibilidade Da companhia Do que é Que a companhia faz E aí A gente começa A nossa sessão Então Vou falar ali Daqui a pouco A gente vai falar Dos produtos Que eu vou colocar Um slide Então eu não vou Ficar falando muito De produto agora Aí A gente começa Então com o 3 em 1 O 3 em 1 É o nosso produto Que vai fazer A primeira parte Da nossa sessão De alto impacto Ali gente A sessão Ela tem que ser divertida Todo mundo tem que estar Ali no ambiente Descontraído Porque nós estamos Ali proporcionando Bem estar Autoestima Então nada De você estar com Sua cara fechada Cara amarrada Tá com problema Entrou na casa da cliente O problema ficou do lado De fora da porta Ali você é profissional Não importa o que está acontecendo Na sua vida Ok Então primeiro produto O nosso querido Maravilhoso O 3 em 1 Então o 3 em 1 Na sessão de alto impacto Ele vai ser usado No rosto todo Para limpar o rosto todo Tá Então eu coloco Uma pequena quantidade No dorso das mãos No dorso das mãos Coloco aqui Põe lá O tamanho de uma pérola Deixa eu colocar aqui Para vocês visualizarem A quantidade Eu uso O Em todas Que eu faço A sessão Eu uso o creme Porque ele é mais fácil De ser espalhado Então é essa quantidade Deixa eu limpar aqui E aí Eu vou orientá-la A colocar Nos 5 pontos Do rosto Tá Na testa No nariz Nas maçãs E no queijo Por que que eu uso O creme Porque ele é mais fácil De espalhar Somente na hora Da sessão Na hora que ela vai Adquirir o produto Eu vou recomendar o produto Que é o adequado Para a pele dela Se é o gel Vai ser o gel Porque o gel Ele gruda muito Ele precisa de muita água Para poder remover E eu prefiro Eu aprendi com a Suzane Strumiel Que hoje ela é nacional Aprendi no Rio de Janeiro Há mais de 5 anos atrás E achei muito interessante E nunca tive problema nenhum Por que? Porque o produto Ele é para a pele normal A seca Ele vai ser usado Uma única vez Ali Para ela sentir Para ela poder Né É Ter o produto Ali limpando A pele dela Então Eu sempre uso Nunca tive problema E na hora Que eu faço a recomendação Eu recomendo o gel Para ela Então é assim Que eu faço Cada um tem a liberdade De fazer do seu jeito Quer usar o gel Você usa Tem gente que usa o sabonete Não gente Não fica encebado Não Porque o nosso produto Ele não tem óleo Ele não tem sebo Então O produto Ele tem emolientes Ele tem Ele é um creme Mas ele não é ceboso Então você pode usar Em você mesmo Não fica Fica perfeito Tá Então E depende da quantidade Então é a quantidade De uma pérolazinha Põe uns cinco pontos E aí Movimento De dentro Para fora De baixo Para cima Sempre Com esses dedos Peço para ela fazer Esse movimento aqui Ó Tá Colocar Fazer um zerinho E usar esses dedos Que são dedos leves Tá Usa com a pele seca E depois Sim gente Eu vou dar o passo a passo aqui Vai retirar com lenço umedecido Toda Se eu estou fazendo sessão Todo mundo sentadinho Na mesa Tudo bonitinho E aí de dentro Para fora De baixo para cima Na testa para cima Para os lados Tá No queixo Para o lado também Evitando sempre a área Em volta dos olhos Tá E aí se ela tiver com maquiagem Nos olhos Retira com demaquilante No caso da sessão Se eu estou fazendo sessão De pele Eu não mexo com olhos Então eu não tiro Se ela tiver maquiada Ela vai permanecer maquiada Porque a gente não vai Trabalhar maquiagem Uma coisa que eu faço é Sessão É sessão de alto impacto É uma sessão que realmente É completa na pele do dia a dia E maquiagem básica Sessão de maquiagem É linha completa de maquiagem E o básico de pele Porque mente confusa Não toma decisão Então se eu coloco muitos produtos Para a minha cliente Ela fica perdida E nós temos que ter oportunidade De encontrar com a cliente Para criar vínculo Isso hoje está faltando muito A pessoa vai lá Vende um monte de coisa Já vai para a próxima E deixa de criar o vínculo Então é importante Mary Kay Ash Criou três sessões Então nós temos que voltar E fazer Eu gosto de começar com pele Depois eu faço maquiagem Depois spa Então a gente vai Depois está vendo Como que eu vou fazer Isso daqui Com vocês Então Mary Kay Relacionamento Se eu simplesmente Encho a minha cliente De produto Numa única vez Eu não tenho oportunidade De voltar De criar um vínculo De estabelecer com ela Um relacionamento De confiança Então eu uso Vamos voltar aqui na sessão O creme Porque ele é fácil Ele é muito maleável Ele rapidinho Ele vai se espalhar na pele E ele também é facilmente removível Então não fica oleosa Não fica preguenta Não fica cebosa Não fica nada disso A pele fica simplesmente fantástica Eu faço muitas vendas dessa forma Então limpou Passou ali Fala os benefícios Três em um Faz uma limpeza profunda Ele faz uma esfoliação suave Porque é diária E ele tonifica a pele Daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes Então falo os três benefícios É um produto para ser usado duas vezes ao dia Substituindo O produto Que ela usa Para limpar o rosto Normalmente um sabonete Gente A questão do extremoliente É a quantidade também Tem que pôr um pouquinho só E ele é para ser usado Antes De fazer a esfoliação E à noite Antes de dormir Então ele não é para a pessoa ficar usando O dia todo E tudo vai da quantidade O excesso Ele realmente vai ficar Pegajoso Vai ficar grudento E não é para isso É pouca quantidade É só para ele Dar uma hidratação adicional Esse é o trabalho do extremoliente E aí então Nós vamos fazer o que? Limpou Aí eu vou com a toalhinha Bastante umedecida Com borrifador Vou lá Bastante água na toalhinha Não encharcada Mas ela bem umedecida E ela vai remover Todo o 3 em 1 Que ela usou Tira tudo Vira a toalhinha Usou de um lado Abre a toalhinha Vira aqui do outro lado Passa de novo Removeu Ok Limpou o rosto todo Então o 3 em 1 Ele vai no rosto todo Exatamente gente O extremoliente É para áreas extremamente secas Usar nas mãos Nos pés Nos joelhos Nos cotovelo Mas vamos voltar aqui Senão a gente perde a sequência Então usei o 3 em 1 Próximo passo É usar o microdermo abrasão Então agora Entra a parte Que é na metade Do rosto E aqui Eu faço um acordo Com todas Então o que eu falo? Meninas Para que possamos observar Os resultados Da linha de cuidados Com a pele A partir desse momento Nós vamos fazer Apenas Na metade do rosto Ok Aí elas falam Ok Eu nunca tive problema Com a pessoa falar Ah não Não vai ficar bom Porque eu nem penso nisso É um acordo Que nós estamos fazendo Vamos fazer só na metade Do rosto Então vem Primeira etapa Do microdermo abrasão Também coloco Uma quantidade No dorso das mãos Peço para ela colocar No lado direito Na testa Na maçã Aqui no queixo E no nariz Evitar a área Em volta dos olhos Que é uma área sensível E próximo aos lábios Qual que é O papel Do microdermo abrasão? Ele é uma esfoliação Mais profunda Então ele vai remover As células mortas De uma forma Mais eficaz Ele é como se fosse A faxina da semana Aquela vassourinha Que vai lá no cantinho E aí Ele Como ele Faz essa remoção A pele Ela dá uma renovada Diminui os poros Revitaliza E isso também Nós vamos falar Nos benefícios Dos produtos Então ela tem que estar Com a bandejinha Nessa hora Eu coloco água Borrifo água ali Os dedos Tem que estar Bem umedecidos Para não arranhar A pele dela Tá? Então bastante água No rosto No rosto Movimentos circulares Movimentos aqui Onde tem a linha Do sorriso Se ela tem Linhas na testa Onde tem as linhas E aqui Nessa região Não perto dos olhos Mas aqui Mais para trás Perto Da raiz Dos cabelos Aqui Onde começam a formar Algumas linhas também Então Movimentos circulares Mão firme Porém leve Não é Para fazer Um movimento brusco É a pele Ela é delicada Então Mão firme Porém leve Passa No nariz Onde tem muitos cravinhos Essa região da maçã Aqui Movimentos circulares Ok Enquanto isso Eu posso usar Outra toalhinha Descartável Ou eu lavo A toalha Vou lá no lavabo Enquanto cada uma Está fazendo Dá tempo Tranquilamente Lavo a toalha Tiro o 3 em 1 E A toalha bem umedecida Dou a toalha agora Para ela remover Só na metade do rosto O microdermabrasão Ela também não precisa levantar Ali eu consigo fazer Porque como é só na metade Não tem tanto produto assim Então Com os dois lados da toalha Ela consegue Remover todo o microdermabrasão Agora gente Tudo que eu faço Com água fria Normal Tá Em casa Quando eu oriento Eu falo com ela Na hora que ela for fazer Ela pode fazer no banho Usando a água do próprio banho Também a água não pode ser quente Né Escaldante Por quê? Porque não faz bem Então é água morna do banho E não é porque fazendo esfoliação Debaixo do chuveiro Tem que sair Né Fecha o chuveiro E faz a esfoliação depois E enxágua de novo Então ela tirou Falei dos benefícios Ele promove uma renovação celular Ele atua Ele atua a diminuir Ele atua a diminuir o tamanho dos poros Ele aumenta gente A capacitação de absorção dos nutrientes Por quê? Porque ele remove aquela barreira de células mortas A nossa pele ela fica mais preparada Para sugar todos aqueles nutrientes do day e do night Então ele promove uma melhoração da linha diária Ok? E ele ajuda a remover essas células mortas E diminui então as primeiras linhas que são formadas Porque as linhas elas são formadas com acúmulo de células mortas Essas células mortas proporcionam essa primeira formação dessas linhas finas Então o microdermo realmente é um produto fantástico Usado semanalmente duas vezes ou até três vezes na semana Se a pele for sensível demais uma vez na semana apenas Então gente vamos lá Limpou a pele Tirou o microdermo Nós vamos para o passo dois O passo dois é o restaurador É a etapa dois Então isso vai acalmar um sérum restaurador Que vai acalmar a pele depois da esfoliação Tem gente que pode ficar com a pele um pouco vermelhinha Por quê? Porque ativei a circulação Ali pode às vezes pinicar um pouquinho Por quê? Porque a esfoliação ela é um processo mecânico É um processo abrasivo E ali aumentou a irrigação sanguínea Então é normal a pele ficar um pouco vermelha Tanto é que o microdermo pode ser usado de manhã ou à noite Mas eu particularmente oriento as minhas clientes para usarem à noite antes de dormir Porque ela já vai dormir com a pele renovada Mas pode ser usado durante o dia também Então a etapa dois Tem aqui vários nutrientes Complexos O complexo triplo chá Que vai descansar a pele Que vai deixar essa pele mais descansada mesmo Renovada ali Vai dar um benefício de descanso para a nossa pele Restaurar a nossa pele Depois desse processo de esfoliação Então usa duas ou três vezes na semana O microdermo abrasão e pele muito sensível Uma vez apenas na semana Então passou Etapa dois só na metade do rosto Também Põe ali no dorso da mão Peço para ela colocar E ela vai espalhando Aí voltamos para a linha Diária Diária Então A gente vai falar do Day Tá? Aí o Day Vem o Day Então vou seguir no roteiro E vou falar dos benefícios Então passamos o 3 em 1 Que é diário De manhã e à noite O microdermo Que é semanal Duas ou três vezes na semana E agora nós vamos passar o Day O Day ele forma o que? Ele vai fazer uma proteção solar Ele vai dar nutrição Então ele é uma solução de vitaminas Altamente concentrada Com a nanotecnologia Que vai nutrir essa pele Então eu passo também Como eu estou fazendo na metade do rosto Eu passo na metade Onde eu fiz a esfoliação Para ela sentir Aqui está o Day Para ela sentir a textura Sentir a qualidade do produto É um pouquinho também Nos pontos Na testa Na maçã No queixo No nariz E ela espalha ali E eu falo do benefício Ele é uma solução leve Tem um fator de proteção Que é ideal para o nosso dia a dia Que é o fator 25 É um fator aprovado pelo FDA E é um produto gente Para ser usado De manhã E se houver necessidade A pessoa pode fazer reposição dele Mas normalmente não tem necessidade De fazer reposição Ok Então ele nutre a pele Ele fornece vitaminas Nutrientes E ele relaxa as primeiras linhas Tá Então as primeiras linhas Vão ser relaxadas com o Day Então uma linha É assim ó É um vinco né Vamos ver se vocês estão vendo aqui É um vinco A linha de expressão Então o que o Day faz Ele relaxa Então eu tenho aqui um vinco Que é uma linha Uma Uma ruga Digamos assim E aqui ele vai ajudar Ele vai relaxar E agora vocês vão entender A necessidade de usar A dupla dinâmica junta Eles devem ser usados juntos Tá Então aqui o Day Ele vai trabalhar Proteção solar Nutrição da nossa pele Durante o dia E relaxa as primeiras linhas Que são formadas E aí Na metade do rosto Eu vou falar com ela então Do Night O Night aqui Cheio das bolinhas Das cápsulas de Nutribide Aqui tem toda a nutrição Tudo que a gente precisa E no dorso das mãos Então o Night Eu pego o dorso da mão dela E coloco uma gotinha E falo que ele vai ser usado à noite Naquela hora Não vai ser colocado na pele Ele dá o que? Nutrição intensiva Colágeno, elastina Firmeza pra pele Então enquanto eu descanso Durmo O Night vai trabalhar E o que que ele vai fazer? O Day então Ele Vamos lá Vamos voltar aqui Na nossa ruga O Day Ele relaxou O Night Ele vai firmar Essa pele Ele vai dar firmeza Ele vai ativar colágeno E elastina Por isso que eles são usados Juntos Tá Dupla dinâmica Porque se eu simplesmente Relaxo a linha Essa linha vai ficar flácida Por isso que tem que ser usado Conjuntamente Dia e noite 24 horas De pró-renovação celular Então Tudo isso A gente tem no site Nos treinamentos de produtos Então nós estamos fazendo aqui Uma Recapitulação De tudo aquilo Que a gente já tem Lá no site Então O Night Ele tem as microcápsulas De Nutribites Com toda a nutrição Vitaminas Vitamina C Antioxidantes Tudo que a nossa pele Precisa Pra estar realmente Renovada As de 24 horas O Day De manhã E o Night A noite E aí vem o hidratante Então o hidratante Da Mary Kay Se ela tem a pele mista Ou oleosa Eu vou usar com a tarja Lilás E se ela tem a pele Normal ou seca A tarja Rosa Ok E o hidratante Então Ele vai repor Água Hidratação É uma reposição De 10 horas Consecutivas Ele tem moléculas De água Que vão fazer Essa reposição A pele Perde pro ambiente Ele repõe São 10 horas De reposição Ele não tem óleo Na formulação Nenhum produto Da linha Time Wise Tem óleo Na formulação dele E o hidratante Ele é usado também Pra pele oleosa Porque nós vimos No treinamento de pele Que óleo É diferente de água Se eu colocar óleo E água num copo Não são a mesma coisa São substâncias Diferentes E aí Eu vou então Pegar O hidratante E orientar Que ela passe Também na metade Do rosto Qual que é Enquanto ela está Passando o hidratante Eu vou falar Sobre os benefícios Quais são os benefícios Do hidratante Então Hidratação Por 10 horas consecutivas Ele ajuda A firmar a pele Porque quando a pele Desidrata Favorece a quebra Das fibras de colágeno E elastina Favorecendo o que? A pele ficar com aquele aspecto De murcha De ruga De dar Vão formando ali As primeiras linhas Então eu sempre dou o exemplo Da uva Quando a gente tem uma uva A uva ela está o que? Ela está ali toda Bonitona Toda turgida Toda cheia de água Então ela está Toda toda ali Eu desidratei a uva Ela virou o que? Uva passa Porque ela perdeu água O processo de desidratação Na uva Ou qualquer outra fruta Ele tira apenas água Então gente O nosso corpo Ele é formado por água Se a gente tira a água Da nossa pele Ela vai murchar Igual a uva Igual o pêssego Igual o maracujá Qualquer fruta Que ficar Muito tempo exposta Ela vai desidratando Ela vai murchando Murchando E ali ela vai ficando Sem a consistência dela E a nossa pele também Por isso que a gente tem Que hidratar internamente Tomar água Muita água Durante o dia E externamente Através Da nossa linha Time Wise Do nosso hidratante Mega ultra Maravilhoso Que faz essa hidratação Por 10 horas consecutivas Então tomo 10 horas A noite 10 horas Uva passa E passa mesmo Né gente Vai ficando passada E na minha sessão Eu dou o exemplo E falo Gente Ninguém que quer Se a uva passa Né Eu falo Não Ninguém quer Todo mundo quer Ficar com a pele Linda Maravilhosa Tá Por quê? Porque a gente faz Analogia E automaticamente Já vem na imagem Da uva murchinha Toda ali Acabadinha E ninguém quer ficar assim Tá Então assim Eu sempre uso Essas analogias Para as pessoas Entenderem Como que as coisas Funcionam No nosso organismo Então passei O hidratante Na metade do rosto Falei dos benefícios Da importância Mesmo uma pele oleosa Ela precisa de hidratação Nosso hidratante Ele é a base de água Ele é uma loção Cremosa Sofisticada Ultra fina Né Que passa A pele absorve Rapidamente E aí gente Nós vamos para a última etapa Que é a base Então a base Da Mary Kay Nós vamos identificar O tom correto Da base O tom a gente identifica No próprio rosto Os dois ou três tons Para ver qual que é O melhor tom E a base Então nós vamos aplicar No rosto Todo da cliente Tá Põe também ali No dorso das mãos Uma quantidade E com as próprias mãos Ela vai aplicando também Movimentos circulares Né Aqui os dedinhos E movimentos circulares De dentro Para fora De baixo Para cima Passa na pálpebra Passa em tudo Né Aqui Na raiz E até Aqui Na linha Do maxilar Tá E ali Eu vou falar Então dos benefícios A base Ela vai fazer Uma proteção Contra danos ambientais Ela faz uma proteção Física Na pele É uma película Que vai impedir A poeira A fuligem Tudo que está No meu ambiente De se aderir Na minha pele E a base Também Ela faz Ela é a primeira etapa Da linha de maquiagem Então ela finaliza a pele E ela abre maquiagem Só que nessa sessão Nós não vamos falar de maquiagem É Mas ali eu já falo A base Ela é a última etapa Da linha de cuidados Com a pele E a primeira Da linha de maquiagem Para a gente poder Né A primeira sim A primeira etapa De maquiagem Tá Porque na sessão De maquiagem A gente vai fazer cuidados Com a pele também Então a base Ela tem essas duas funções Ela faz proteção Física Ela dá uma cobertura Ela ajuda A uniformizar O tom da pele Igualando o tom da pele Com o tom dela Ela tem ação A base Time Wise Tem ação Antidade Fantástica É uma base Mais fluida Mais líquida Então não precisa De colocar grande quantidade E a base Então forma Essa película Contra danos ambientais Fuligem Poeira Troca de temperaturas Estou num ar condicionado Muito frio Vou com o ambiente quente A base Ajuda a minha pele A ter menos impacto Contra essa alteração De calor Tá E aí então A cliente Gente Ela já tá amando ali Pele A base secou Tá tudo maravilhoso Aí vem A gente vai fazer Então O básico De maquiagem Máscara de cílios Né Pega o seu Cadê o O aplicador Aqui Pega lá Sua máscara de cílios Ou A que você usa Nós temos várias opções Tá Então a máscara de cílios Você pega Coloca o aplicador Dentro dela Tira o excesso Não volta com o aplicador De novo Porque senão você tá contaminando a máscara E aí Com aquele aplicador Ela vai aplicar Nas duas Nos dois Né Nos dois cílios Então com o espelho na frente Ela vai Aplica Pra cima E embaixo Pra não fazer assim Pode sujar Às vezes ela não tem habilidade Eu oriento que ela use assim E Ela firma E vai Aqui ó Só na pontinha Ela vai passando nos pelos Então dá muito certo Elas gostam muito dessa dica Já é uma dica fantástica Na primeira aula dela De pele Com o básico de maquiagem Então Máscara de cílios Depois Né Blush Então pega o meu estojo É o algodãozinho ali Cada uma com o seu Ensino Como usar O blush aqui assim Um blush Eu gosto de usar muito O Shy Blush Que é um blush mais neutro Ou você pode usar um outro Da sua preferência E o batom Eu uso o Toffee Ou o Shell Na minha seção de pele E o batom também Uso a espátula E coloco Na espátula E dou pra ela O pincelzinho Pra ela poder Passar tudo Descartável Ah não tem pincel Acabou Pode pôr no dedo também Você coloca um pouquinho Do batom Raspa com a espátula Coloca no dedo dela E ela passa Com o próprio dedo Depois ela limpa Na toalha E aí gente Ela já tá linda Com visual maravilhoso Tá E eu falo com ela Que Nosso próximo encontro Nós vamos falar De maquiagem Então aí nós vamos ter dica Nós vamos brincar Com as cores Né Nós vamos ter realmente Várias orientações Para que ela possa ter Uma maquiagem Linda no dia a dia Porque nossa função Também não é Ficar ensinando A cliente Ela não sabe Muito Às vezes as pessoas Não tem muito domínio Muita habilidade Com maquiagem Então se eu ensino Coisas muito difíceis Ela não reproduz Depois Então vamos tomar cuidado Para que não sejamos Muito maquiadoras A gente tem que ensinar A cliente a ficar bonita No dia a dia Simples assim Praticidade Tá A cliente tem que aprender Reproduzir E normalmente Eu gosto de usar tons neutros Para ensinar a cliente No dia a dia Então elas usam Não adianta a cliente Adquirir um kit Um estojo E ficar lá dentro Do armário Dentro da gaveta dela Tá Realmente O que fideliza A nossa cliente É pele Então a minha primeira Sessão é de pele É essa sessão E depois eu entro Com maquiagem Entro com spa Com outras coisas Mas a sessão Ela tem que ser realmente De alto impacto E aí vem A outra parte Que nós vamos pedir Para a cliente Pegar o espelhinho Aqui eu estou abrindo O espelhinho aqui E ela vai observar O rosto dela Então Ela vai pegar o espelho Vai colocar lá na frente Vai olhar No rosto dela Vai sorrir Vai olhar um lado Vai olhar o outro E ela vai observar As diferenças De um lado Que foi tratado Que nós passamos O microdermo O dei O hidratante Então o lado Que foi tratado E o lado Que não foi tratado Aí peço Para ela observar E peço Para ela fazer O outro teste Eu aprendi isso Com um DVD Do pessoal lá do sul E aí Com o espelhinho Na frente também Ela vai Aqui não vai dar Para fazer ao mesmo tempo Com vocês Ela vai tampar Um lado Então tampa o lado Que não fez a esfoliação O lado que não foi tratado Com o espelho na frente Ela vai sorrir E vai observar A pele voltando Observa a textura da pele Vai dar uns três sorrisos Observa voltando Assim E vai observar E vai observando O lado Que foi tratado E depois Ela faz o contrário Então troca E observa O lado que não foi tratado Então observa Aquele que foi tratado Ver Como que a pele volta Como que A textura da pele está Os poros estão Ela vai observar tudo Em volta dos olhos Aqui as linhas E depois Ela vai observar A outra pele Que não foi tratada Então faz a mesma coisa Dá o sorriso De frente para o espelho Com o espelhinho Lá na frente dela E aí Ela vai olhando Gente Elas ficam Altamente impactadas Elas olham Gente Não estou acreditando Olha essa linha aqui Nossa Olha aqui Como é que está diferente E tal Não sei o que Nossa Gente Eu falo Pois é Vocês usaram Apenas uma vez Imagina Usando todos os dias Duas vezes ao dia Então É De alto impacto Tá Então vamos fazer aqui Para vocês entenderem Como que funciona Como os dedos das mãos Então As pontas As extremidades Elas vão no rosto todo Que é o 3 em 1 Que abre O microdermo Na metade Então Microdermo Passo 1 e passo 2 Na metade O dei Só na metade O hidratante Na metade E fechou com base Que é no rosto todo Então Tudo que vai na extremidade Ele vai Né Ser Rosto todo Então Os 5 dedos das mãos Os dedos que abrem Fecham as mãos Vão no rosto todo Que é Base É o 3 em 1 E a base Microdermo Né O dei E o hidratante Só na metade Do rosto Tá bom meninas Então não tem dúvida Eu ouvi Eloisa falando Essa Essa analogia Aos dedos das mãos Gostei muito E eu falo assim Não perca um treinamento Porque um treinamento Ele pode fazer diferença Na sua vida Então muitos treinamentos Fizeram grandes diferenças No meu negócio Impactando o meu negócio De uma forma Extraordinária E a sessão de alto impacto Ela realmente A cliente Ela fica impactada Com o que? Resultado Porque o que a linha TimeWise oferece É resultado Né Então nós falamos aqui Dos produtos Eu vou falar rapidamente Vou abrir pra vocês Aqui pras perguntas Fazem a diferença Se a sessão Não gente A sessão se for à noite Passa o day também O night Ele é somente Quando a pessoa Ela vai dormir Na hora de dormir A gente nunca passa O night No rosto Da 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 nossa cliente Tá Deixa eu ver O que que aconteceu aqui O que que não tá entrando Então o night Ele Peraí gente Deu algum problema Aqui Deixa eu fechar Isso daqui Eu hein O que que deu aqui Gente Negócio Não entendi O que que tá acontecendo Aqui Deixa eu ver aqui Gente Agora que deu